Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos a uma nova série, estamos no Satisfactory, o jogo vai sair em metade de março, 10 de março, 15 de março, 15 de março, a gente está em uma versão exclusiva aí, que alguns youtubers e alguns streamers receberam, e para mostrar para vocês mais ou menos como funciona o jogo, eita cara, alguém tomou bloco do meu celular, muito bom, deve ser alguma coisa da team, desgraça, enfim, esse jogo não é muito sobrevivência, mas é mais construção de base, a princípio a gente cai num planeta, a gente trabalha para uma empresa que quer importar, quer minerar recursos de outros planetas, a gente tem que fazer uma usina gigantesca para fazer tudo mecânico, automático, automatizar a coleta de recursos do planeta e mandar para a terra, sei lá para onde que estão mandando, mas enfim, em geral mais ou menos é isso, e a gente tem que construir e fazer upgrades da base e essas coisas, então vamos que vamos, lembrando galera que estou fazendo esse vídeo ao vivo na Streamcraft, se você não está me seguindo, o único link que está na descrição aí da Streamcraft, então me siga lá, já estamos com 10 mil seguidores, e todos os dias lives lá às 20 horas, beleza? Então vamos que vamos, let's go, tem, esse aqui está feito, está trancado, alfa, alfa, trancado em alfa, ou seja, esse aqui privado e com amigos, sejam lame, é, Sam's Land, Sam's Land, uma área grande e plana para, cheio de biomas, para conseguir fazer uma base mais facilmente, então esse aqui deve ser mais complicado fazer uma base, uma coisa mais automática, então vamos no Grass Field, let's go, creating online session, para, para que creating online, ah tá, se eu quiser convidar alguém também, né, esse jogo é multiplayer, então você pode convidar seus amigos, vocês trabalharem todo mundo junto e tal, é, é, é bem legal, não precisa de um servidor, só você criar no seu computador que, eles vão se conectar na, na sua sessão e digi. Welcome back, Serious Sam BR. Por que que tá me chamando Serious Sam BR? Não? Ah, tá. Agora que eu lembrei, galera, eu tô na Epic Story, tá, não tá, mas vai sair nas trinhas, nas trinhas, nas trinhas. Instruções. Fix it. Fix it. Nesse jogo, será? Automação Beleza É tipo a apresentação Do Fallout, né? Aperta aí os cintos Eita Eita Tamo descendo, cara Só essas instruções Vai trabalhar vagabundo e acabou Tá ok? Não tá vibrando tanto, não Mas posso fazer vibrar, ó Que vibração é essa, cara? Estabilidade total Mais estável que avião, cara Avião vibrar mais do que isso Uh! Tamo chegando Chegamos já? Não senti nada, velho Ó, o jogo tá bonito, hein, cara Lanterninha Lanterninha, é isso aqui? Eita O jogo tá bonito, cara O nome dele é Massage 2AB O nome dele é Massage 2AB De bem-vindo de bem-vinda Vai Incoming Message Tá, desmontar esse negócio aqui Para construir o hub Beleza Tá, como que Como que desmonta? F Ó, desmontei E aí? O segundo objetivo Hum Tá, o que que é Zapper, cara? Tá, é a nossa arma Zapper, TAB Eita, não queria jogar fora, não Um TAB Aí, beleza Zapper tá comigo Scanner de recursos Opa Achou na frente 300 metros Pra cá, ó Ô, rapaz Isso aí é bom, hein Que que é isso? Ó, dá pra pegar o Dá pra farmar, hein O jogo tá bonitaço, hein Peguei flores Não dá pra cortar a árvore Mas dá pra pegar esses Tá dando madeira Bastante Tô pegando Tô pegando tudo Pega tudo e deixa nada Pega tudo Escanear de novo Onde que tem metal Ali Teu, 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 teu Caraca, o jogo tá bonitaço, galera What the fuck? Eita, tem um animal aqui Que, o que, o que, o que, o que, o que O que? Eita Vai se catar, maluco Onde que vou analisar Já matei Já coletei tudo Bom Find iron Iron Deposite Olha, metal Coletar Ih, caraca Entendi, entendi Tem que fazer perto do metal O nosso hub, galera Tá You can find buildings in the building menu Pressing by key Beleza, já pegamos metal, eu acho Caraca, eu curti o negócio de pegar metal Temos que achar uma área plana, galera Plana de boa Na lagoa Pra gente conseguir fazer bastante construção Essa aqui tá boa, eu acho Porque dá pra fazer aqui Até pra lá Pra lá vai ser mais complicado Mas Pera aí, vou matar esse maluco aqui primeiro Taca, 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 taca Vai, vai Olê Cadê ele? Eita Que isso? É o The Flash Toma aí Ai, ai, ai Desgraça Beleza Tira uma barrinha de vida minha aí, galera Na esquerda, ó Coraçãozinho Bom E esse aqui vai atacar também? Ah, esse aqui não tá atacando Na boa Bom, eu não sei se esse terreno tá bom ou não Acho que tá bom, né Vamos ver primeiro o tamanho do bagulho aqui Que? The Hub Eita, cara Eita, cara Como que gira ele? Scroll Eu acho que esse aqui tem que ficar bem assim Bem assim Porque depois vai ter que conectar coisas nele Eu acho que é isso, hein, galera Tá Já construímos Congratulados Você já instalou Hub Feature Manual Craft Bench Hub Feature Hub Terminal 5 Objetivo Hub Upgrade Hub Upgrade Upgrade Esperando recursos What the fuck Select tier Zero Hub Upgrade Eita, cara Select milestone Tem que colocar madeira Isso, isso Madeira Iron, iron Iron Rod Ué, não pegamos metal aqui? Ah não, mas tem que ser Iron Rod Galera Espera aí 10 Iron Rod Pra fazer upgrade Ok Workbench Iron Rod Iron What? Iron Ingot Ah tá, faz Faz A gente faz Iron Ingot E depois a gente faz outro Olha Manual Agora estamos no manual Depois tudo isso aqui vira automático, galera Tá, temos Iron Ingot Aí 10 precisa, né Ah, já tá bom Já tá bom Já tá bom Já tá bom Upgrade 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 A base Upgrade Tá, vai Toma Aí Que isso Mano Construções novas Cobre Agora a gente consegue escanhar cobre Workshop Workshop Ó, tá Portable Miners É isso aqui? Que que é isso aqui? Powerline Ah, tá Negócio de energia, cara Espera aí Upgrade 2 Upgrade 1 Tá, agora Quero construir esses bagulhos aí Que ele falou Não é aqui Então É aqui, né Smelter Ah, isso aqui vai numa linha, hein, galera Olha só Tem como entrar Produtos e sair produtos Aqui, ó Vocês estão vendo? Interessante Interessante Cannot afford Especial The hub Power Powerline Beleza Esse aqui precisa de quê? Não, peraí Precisa de quê Esse aqui? Precisa de metá Cobre Ah, temos que buscar cobre, galera Qual é do cobre? Onde que tá? Eita Não tem cobre perto, não Metal, metal Não tem cobre, não Ou será que não fizemos upgrade? Ô, toro São dois, cara Um já foi Eita Vai ficar correndo assim, cara Esse é o bolinho lá do Overwatch? O hamster Sai daqui, maluco Esse aqui é metal Aero, né Aero não quero Quero cobre, velho Eita, galera Não tem cobre aqui Ou não temos no detector, velho Tem que fazer algum upgrade Primeiro? Peraí Build an equipment workshop Where you can craft equipment Like the portable miner Build Equipment Que que é isso aqui? O que que tá fazendo? Esse aqui é pra Produzir energia Mas aí Precisa de Tá Não tá conectado em nada Configuration Crafter Quem mais que temos? Monada Portable miner Como que eu faço isso, cara? Already unlocked Como que eu vou construir Um portable miner? Calma aí Craft button Não é aqui Na mão mesmo? Será? O que? Equipment workshop É que isso aqui Que a gente tem que fazer, galera Dá pra conectar aqui Ou Só Só botar mesmo Não, peraí Tá precisando de mais alguma coisa Esse aqui Ah, iron plate Tá, vamos pegar mais metal aqui Vamos fazer aqui Lá pra fazer Extrator, galera Aí vai Você deixa ele Fazer o trabalho Pra você Em vez de ficar Vindo pra cá Ficar batendo Igual louco Aqui, ó Psicopata Aí Pat 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 We will rock you Entendeu? Em vez de ficar Fazendo We will rock you Aqui Você faz Direto Com Extrator É, agora fazer Mine Plate Iron Plate Precisa de Iron Ingot Vou fazer tudo de Iron Ingot, galera Beleza Precisa de quantas Peraí, 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 antes de tudo precisa de quantas Precisa de quantas, tá interessante Tá interessante, muito interessante Esse jogo Precisa de 6, beleza Pra não gastar tudo 6 1 Beleza, fiz Fiz Onde que eu coloco esse aqui, será que eu coloco aqui Será que eu coloco do lado Acho que eu vou botar aqui Acho que eu vou botar aqui Vou col... Não precisa colar Que? Oh, as peças tão vindo do espaço, isso? What the fuck? Missing... Não, não quero mais Não quero mais construir Sai daí Aí Portable Miner Precisa de Iron Plate Wire Que seria o fio, né? E o cabo Mas isso aí A gente tem que achar o cobre, galera Coisa que não achamos até agora Vamos avançar um pouco Vai Tem uns recursos pra cá Metal, metal, metal Ó Ó Uma exploração, galera Nada, mano O que? Cadê o cobre, véi? Aqui Aqui, por que que não tá detectando isso aqui? Ó Não tá detectando nessa... Eu tinha que fazer alguma coisa, cara? Ah, tá Ah, eu sou burro mesmo, galera Ó Ó Bom, que eu descobri sozinho, mano Vai Eu 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 Ó, já tá bom, né? 60. Entendi, era só segurar o C. We'll smelter. Tem que fazer um... Uma forja. Uma forja. Use... Use biomass burner to power supply. Biomass burner já temos aquele lá, cara. Então, temos que colocar mais desses bagaços nele aqui. Queimador de biomassa. Que isso, o avião aí chegando? WTF, galera? Faz o arco. Arco survival revolve, galera. Aberration, aberration. Beleza. O que eu posso falar? Precisamos de fio. Fio, fio, fio. Esse aqui tudo vai ser automático mais pra frente, galera. Esse aqui tudo vai ser automação. Na moral, você não vai ter que precisar fazer mais nada. Só botar produto. Já era. Botar produto. Eu não lembro quanto de fio que eu queria mesmo. Eita, fiz 50. Caraca, peraí. Tá, precisa de cabo. Cable. 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 Quantos cables? Cinco? Eu curto jogos assim, galera. Não sei qual é vocês, mas eu curto quatro. E quatro iron plate, né? Vamos lá. Quatro cabos. Um, dois, três, quatro. E quatro iron plate. Eu já tenho quatro. Não tenho mais. Temos que ir buscar mais metal. Oh, criatura. Você parece gentil, então fica de boa aí. Vamos lá, todo mundo. Seguir. Será que fizeram de propósito esse negócio? Esse jogo lembra muito o Factório, cara. Isso aqui, o Factório é muito mais sinistro. Eu acho, né? Não sei. Vamos ver mais pra frente. Aê, extrator, galera. Extractor. Portable Miner. Beleza, Portable Miner. Vamos fazer pra colocar ele com o quê? Será? Não. Cadê o Miner? Cadê o Miner, cara? Slot Hand. Beleza. Oh, caraca. Eita. 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 Não, 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 não. Meu amigo, que tecnologia é essa, velho? É. Já tá pegando, mano. Uhul, 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 uhul. Eu dou automático, mano. Tudo não automático. Temos que fazer um pro cobre. Pro cobre. Peraí. Tem cobre por aqui, não? Só aquele lá, cara Só... O que é que é isso, cara? Tá lá em cima O que é aquilo, galera? Metal não vai faltar Será que esse... O que é isso aqui? Comida? Opa O cura Ó, tá me curando, cara Eu vou comer, é mesmo assim, robozinho Tá faltando cura aqui Beleza, galera Primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal Se você não é inscrito E não se esqueça de me seguir na StreamCraft, galera Tá aqui, ó, ó, ó Ó, o John Moreto Ana Cláudia O Marcos Paulo O Marcelo Castúdios CyberX Tá todo mundo aqui, galera O Rafael Quem mais tem mais que tá aqui? Fala aí, fala logo, fala logo que vai sair no vídeo aí Natan Vai, 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 vai Aí Adolfo Breno Major Emily José Agora não dá mais Cadu Freire Leo Clash Pedro Wilson Redfair Roberto Aí é muita gente Aí é muita gente Shadow Alexandre Dominus Gui É nóis, galera StreamCraft na descrição Vizinho Vizinho Jafeliz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho